O meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Para que eu pudesse te deixar embora O meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Para que eu pudesse te deixar embora Eu não sei se sabe, mas saí do que eu pudesse te sentir Mas quatro da madrugada esperas no meu pé O meu amor, ao que você se vence a vida esminha ou não Meu coração anda traindo e ganho perdido E a liberdade não bateu ninguém mais querido Será que esta vida me desenrave sempre? O meu amor, ao que você se vence a vida esminha ou não Meu coração anda pra ir e ganho perdido E a liberdade não bateu ninguém mais querido Será que esta vida me desenrave sempre? Pois eu me entendo O meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Părer que nunca astei mor Que nunca astei mor O meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Părer que nunca astei mor O meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora Alô! A CIDADE NO BRASIL 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 Agora estou a tua porta, bendiga pra ser